Fundo na Cor Verde Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O rapaz acelera. Os dois policiais na rua com armas em punho. O rapaz e a mulher grávida agacham atrás de um carro. Correm. Artigo 1. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Os policiais abordam o rapaz. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A blusa de colégio jogada no chão. Em uma sala de aula, professor e alunos, a mulher grávida entra e se senta. Uma aluna toca no braço de outra. Ela aponta para a mulher. Outra aluna observa, saindo da sala rindo. Sozinha na sala, a mulher grávida fecha os olhos e põe a mão no rosto. Passa a mão na barriga. A tela escurece. Audiodescrição VideoChack. Créditos selecionados. 70 olhares sobre direitos humanos. Direitos humanos para humanos periféricos. Rio de Janeiro, capital. Roteiro e direção Ariane Dask Jair. Instituto Cultura e Movimento, ISEM. Idealização e produção executiva Alberto Graça e Luciana Boal Marinho. Copyright. Instituto Cultura e Movimento, 2020.